Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia e agora com aquele questionamento. Quem somos? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Nessa aula a gente vai tentar entender como é que se deu a trajetória dos homenídeos ao longo da sua existência. Como foi a passagem de uma espécie para outra, quem são os ancestrais comuns, o que aconteceu em cada passo evolutivo para chegar até a espécie no qual nos encontramos. Essa é uma história fascinante, remontada através de artifícios fósseis e outros tipos de registros também. A ciência, sempre muito empenhada em tentar desvendar esses mistérios, nos traz uma série de proposições do que pode e não pode ter acontecido de acordo com o que já foi registrado. Vamos começar a nossa aula sobre a trajetória dos homenídeos. Quer saber de uma coisa? Vem comigo! A história evolutiva e trajetória dos homenídeos, ela começa a ser traçada nas mãos do evolucionista Charles Darwin, que propôs uma relação de parentesco entre os outros homenídeos, entre os grandes macacos. Juntos, juntos, trabalhando Charles Darwin. E ainda por cima, o biólogo anatomista Thomas Huxley. Eles propuseram que existia uma relação de parentesco dado as suas características anatômicas e comportamentais. Então, na época, eles não foram muito bem compreendidos. Tanto é que eles foram muito atacados com essas proposições. Para vocês terem ideia, Charles Darwin saiam nos jornais em chardes com o seu rosto em um corpo de um macaco. Mas eles não foram muito bem compreendidos na época. Hoje, essa história, ela foi traçada em um novo capítulo. Por quê? Porque temos, a partir desse momento, uma série de evidências fósseis, e ainda por cima, uma série de evidências moleculares, que são muito recentes, que reafirmam o nosso padrão de relação de parentesco evolutivo com os grandes macacos. Pois bem, quem são esses grandes macacos? São eles, o orangotango, os gorilas, os bonomos e o chimpanzé. Certo? Então, estamos aqui inseridos juntamente com esse grupo de grandes primatas. Mas o que é importante, gente, lembrar aqui, que nenhum macaco atual... Olha, até coloquei aqui porque isso gera uma confusão enorme, mas grande mesmo. É importante a gente lembrar que nenhuma espécie atual de macaco é o ancestral da espécie humana. Provavelmente esse ancestral já tenha sido extinto, ele já foi extinto. Então, o que a gente entende? Que por cladogênese, por análise cladogênica como está aqui, houve uma diversificação de uma espécie ancestral, certo? Que a gente viu uma espécie ancestral, e essa diversificação mostrou essa dicotomia ao longo do padrão evolutivo dos grandes homenídeos, onde, em algum ponto da história evolutiva, nós encontramos nós, homenídeos. Certo? Então, a gente começa a nossa aula lembrando que nenhum dos macacos atuais são o ancestral comum do homem, tá? Na nossa história evolutiva, existe um ancestral que deu origem a essa gama de grandes macacos, tá? Mas não são eles, não são esses macacos que nos originaram, tá? E que evidências moleculares, novamente, e de registros fósseis, nos mostram que estamos inseridos nesse grupo, tá? Mas isso só pode ser proposto a partir da ideia de que, em algum momento, na história da evolução dos estudos evolutivas, Darwin e Thomas Hursley nos disseram que, olha, acho que viemos no macaco. Certo? Vamos ver algumas dessas evidências? Os trabalhos de Darwin e os trabalhos de Hursley nos mostraram, nos abriram um caminho para uma série de proposições que nos mostram que existe um grau de parentesco entre nós, seres humanos, e os grandes macacos. Bom, algumas dessas características podem ser dadas, por exemplo, como está aqui, ó, pela distribuição de pelos corpóreos, que é diferente entre os diferentes primatas, pelo tamanho e formato relativo da massa encefálica. Outra característica, como o Hursley trabalhava com comportamento, a gente pode trabalhar também a diferença, aqui embaixo, ó, da capacidade cognitiva entre nós, seres humanos, e os outros primatas. Mas, algumas características mostram que houve uma evolução nesses grandes primatas que nos deixaram onde nós estamos hoje na trajetória evolutiva dos homenídeos. Uma dessas características está aqui, ó, olha só, que é quanto a dentição, certo? A gente consegue perceber aqui na dentição que lá dos chimpanzés, os dentes eles eram na forma de fileiras, ó, tá vendo? Os dentes eram infleirados e tinham grandes caninos, certo? Dado ao trato alimentar que esses animais tinham. Vejam que no estudo da história evolutiva, nós vamos citar aqui na nossa aula o gênero astroloptecos. O astroloptecos foi um tipo de homenídeo, certo? Com características siaméscas, mas que a gente já repara que ele tem um padrão diferente a partir do estudo de crânios fósseis, diferente do chimpanzé e diferente de nós, seres humanos. O que mostra é que existe um elo nessa corrente que ele pode estar inserido mostrando um padrão evolutivo, onde esses dentes, eles já têm caninos menores, mostrando que houve uma modificação no seu trato alimentar, no que ele se alimentava e mais. Já começamos a perceber que ele já começa uma dentição na forma de um arco, como é a dentição de nós, seres humanos, tá? Bom, a gente percebe também a diminuição do tamanho dos caninos, tá? Então estudos de crânios mostram a diferente disposição e anatomia da arcada dentária, bem como a anatomia dos dentes. Uma outra característica que foi importante no padrão evolutivo está aqui, ó, que é a visão bilocular. A visão bilocular fez com que os dentes, os olhos se tornassem mais próximos, certo? Diminuindo o ângulo, conseguindo focar em um mesmo ponto. Focando em um mesmo ponto, ficava mais fácil do nosso cérebro calcular a distância entre os objetos, nos tornando, então, muito mais efetivos e mais eficientes no meio ambiente. Mas se teve uma prática que foi importante na evolução dos grandes macacos para o grupo de indivíduos humanoides, está aqui, ó, e essa prática é o bipetismo, certo? Ou bipedalismo. O que acontece? O bipedalismo é a capacidade que apresentamos de nos colocar em postura ereta e caminhar sobre as duas pernas. Saímos de uma característica semi-ereta, tetrápode, para uma característica ereta e bipede. Assim, nosso campo de visão se tornou mais amplo, tivemos maior facilidade de nos deslocarmos no solo, o que nos permitiu também povoar novas áreas. Uma outra característica aí é esse dedo, que é o dedo opositor. Que nos facilitou manipular ainda mais os objetos, certo? De agarrar e manipular objetos, certo? Com os pés e com as mãos, tá? E a última, a característica da coluna vertebral. Nos chimpanzés, a coluna vertebral ainda é um arco simples, o que mostra que eles têm posição semi-ereta, certo? Se colocam apoiados com as mãos, mas em certos momentos podem se colocar eretos. Já nós, seres humanos, por causa da curvatura do nosso pé, pés mais alongados, temos a coluna em quatro curvaturas na forma de um S, o que permite um maior arranjo da nossa coluna. Uma outra característica no estudo fóssil nos mostra aqui nesse bipedalismo, a inserção da coluna vertebral junto ao crânio. Aqui eu tenho para te mostrar o crânio de um pequeno primata, certo? Um bugio, um pequeno primata, onde é um animal com característica semi-ereta, tá? Onde a inserção da coluna vertebral está aqui, atrás do crânio, certo? Ele está atrás do crânio. Veja, um crânio mais alongado, certo? Onde a posição de inserção da medula está aqui, tá? Se eu colocar o crânio assim, em posição ocipital aqui, o que eu vejo? Certo? Eu vejo a inserção aqui. O que coloca ele projetado para a frente, tá? Para nós, seres humanos e animais de posição ereta, ele deveria estar aonde? Ele deveria estar alocado aqui, nessa posição, embaixo do crânio, onde a coluna ficaria assim, melhor dizendo aqui. Tá vendo? A coluna ficaria assim. Olha onde é que ele está, olha onde é que ele deveria estar para ter posição ereta. Tá bom? Então aqui, a posição da coluna fica assim, tá vendo? No corpo do animal, semi-ereto. Se fosse ereta, estaria embaixo, olha lá. Tá vendo? Então essas são características. Olha, dentição, dentes retos, tá vendo? E muito similar ao que a gente está vendo ali no chimpanzé. Tá? Então essas são características que mostram semelhança e diferenças entre a evolução e que mostram que em algum momento da história o nosso ancestral comum, lá atrás da evolução, pegou e separou os primatas, colocando nós no grupo dos grandes macacos e o restante dos macacos com calda pêncil, enfim. Tá bom? Então esse é um ponto bem importante e dentro desse ponto importante, dentição, visão bilocular e a capacidade de bipetismo, de ficarmos eretos, certo? Apoiados em um único eixo, foi extremamente importante para a diversificação do grupo dos homenídeos. Não tem como nós falarmos dos grandes representantes das linhagens de humanos sem comentarmos sobre este personagem que foi extremamente importante do entendimento da trajetória dos homenídeos, que é o chamado Australopithecus. Melhor dizendo, o Australopithecus afarensis, um personagem extremamente importante que ocupou as terras africanas e que, detalhe, se acreditava que lá na década de 70, os antropólogos acreditavam que o ancestral comum dos homenídeos, ele viveu em solos africanos em aproximadamente 2 milhões de anos. Ao descobrirem fósseis de homenídeos do gênero Australopithecus, e esses fósseis foram primeiramente descobertos na região da Etiópia e em seguida foram encontrados fósseis também na Tanzânia, isso nos possibilitou em entender que esses australopithecus ocuparam o território africano entre 2 a 3 milhões de anos atrás. Isso deu um passo, a gente conseguiu dar um passo atrás na evolução dos homenídeos de quase 1.000, 2.000 anos. Veja a importância disso. Os fósseis encontrados de australopithecus são os mais bem conservados, porque a gente não encontra só crânio, a gente encontra também a parte de pós-crânio, como a gente pode ver nessa figura que está aqui embaixo, porque o fóssil mais famoso de australopithecus é o fóssil da conhecida Lucy, que foi datada, uma fêmea, que foi datada em 3,2 milhões de anos, e foi encontrado lá na Etiópia. Os fósseis de australopithecus nos dão uma série de evidências extremamente importantes para entendermos a evolução dos homenídeos, uma importância muito grande, por quê? Primeira característica, uma característica bem importante, que esses animais já apresentavam, já apresentavam aqui uma característica de bipedalismo. Opa! de bipedalismo, tá? Só que olha aqui, no australopithecus, alguns pesquisadores, certo? Eles consideram esse bipedalismo como um bipedalismo, olha só, facultativo. O bipedalismo é o que a gente considera, é não, o que a gente não, né? O que os antropólogos consideram como aquele bipedalismo que é cambaleante ainda, tá? Por quê? Porque se repara aqui que esses animais tinham braços mais longos e pernas mais curtas, tá? O bipedalismo, ele é confirmado por dois pontos muito importantes. O primeiro deles, vou utilizar do exemplo anterior, tá? Deste crânio, certo? Deste crânio, claro que é de um primata pequeno, mas eu só quero exemplificar, que este forame ocipital, aqui de trás, certo? Esse aqui, ó, te mostra, ó, olha a angulação do corpo, ó, da coluna, certo? Nessa angulação, ele mostra que esse animal não é bipedalismo, mas nos crânios do australopithecus, ele já está na base do crânio, tá? Então, estando na base, ele me mostra um bipedalismo, certo? Muito bem. Uma outra característica que nos mostra um bipedalismo em australopithecus foi que lá por volta de 1976, 976, foi encontrado na Tanzânia pegadas fossilizadas de australopithecus, tá? Que provavelmente deixaram essas marcas de pegadas em cinzas vulcânicas, olha que legal isso, em cinzas vulcânicas que estavam úmidas e fofas ainda, que passaram por um processo de solidificação. Só que a posição que foi deixada, a marca que foi deixada, mostra um ângulo ainda muito grande, certo? No pé. A posição das falanges e ainda, como se tem uma evidência muito forte de fósseis pós-crânianos, mostram que as mãos eram arqueadas ainda. Isso mostra ainda que esses australopithecus tinham uma capacidade arbórea. Então eles tinham um comportamento misto de terrestres e arbóreos ainda. Eles não eram exclusivamente terrestres. Mas já começaram a apresentar uma capacidade bipede, ainda facultativa, por ter essas características, tá? Mas o australopithecus, ele já foi o projeto da linhagem humana, tá? Outras evidências nos mostram também a posição dos dentes caninos, né? Como a gente viu anteriormente, onde os dentes caninos, eles já estavam mais desgastados, porque se acreditava que eles batiam esses dentes caninos na alimentação, diferente dos chimpanzés que ele é projetado pra frente, tá? Enfim, eles tinham outras características, né? Eles apresentavam essa estrutura aqui, ó, quer ver? Vou falar mais nisso. Tá vendo essa estrutura aqui, ó, em cima do olho, tá? Que ela é mais acentuada aqui. Isso a gente chama de toros supraorbital. No australopithecus, esse toro supraorbital, ele ainda é bem desenvolvido, tá? E também sem testa, ó. São animais que não têm testa. Bom, testa é uma coisa que é só lá pra homo sapiens, tá? Os crânios alongados, certo? E crânios ainda projetados pra frente, quanto a sua face, dando uma característica bastante ciamesca aqui, tá? Mas por essas características de um bipetismo, né? E ainda a posição dos seus caninos, né? Mostram que o australopithecus deve ter dado origem às linhagens humanas e nos mostrou, voltando na história evolutiva, né? Em aproximadamente dois, ele deu um passo de quase mil a dois mil anos atrás no que se acreditava da origem dos homenídeos, tá? Então o australopithecus afarensis, né? O mais famoso deles é a Lucy, né? Datada em 3,2 milhões de anos, né? As cinzas fósseis lá em 3,6 bilhões de anos. Então, se acredita, né? Que eles tenham ocupado terras africanas entre 4 e 2 bilhões de anos e que tenham sido linhagens importantes aí pro desenvolvimento e origem dos homenídeos. Uma série de modificações do meio ambiente proporcionaram a evolução do trato de vida arbóreo para o trato de vida terrestre. E esse trato de vida terrestre trouxe uma série de novas características que possibilitou, então, a evolução do gênero homem. Bom, o que se acredita que deve ter acontecido? Como a gente sabe que a Terra é um ambiente dinâmico, ele não está estagnado, Acredita-se que ao longo do tempo houve, então, modificações no ambiente provocadas pela movimentação das placas tectônicas. E o que isso nos sugere? Isso nos sugere alguns detalhes, tá? Que com essa movimentação das placas tectônicas provocou a elevação das terras planas. Olha a importância do que eu vou falar agora. A elevação das terras planas provocando a formação de cadeias montanhosas, separando o território africano, naquele momento, em dois tipos de ambientes. Olha só. O leste africano ficou mais seco, semelhante às savanas. Mas o oeste africano continuou tendo as florestas úmidas e exuberantes. Onde se acredita que neste ambiente oeste tenha se dado a evolução, por exemplo, dos gorilas e dos chimpanzés. Tá? Dos chimpanzés. Só que, claro, né? Houve uma modificação das características. Por quê? Ainda em meio a essa movimentação, se acredita que na orla, na borda dessas florestas exuberantes, que alguns primatas, pertencentes a esse grande grupo dos grandes macacos, já começavam a descer das copas das árvores e começavam a se aventurar em solo. Só que a dieta deles ainda estava restrita a se alimentar nas copas das árvores, de frutos, enfim. Com a passagem agora para um ambiente terrestre, certo? Certo? A vegetação, neste oeste africano, ficou uma vegetação mais esparsa, mais espaçada. O que não possibilitava mais a transição entre copas de árvores. Mas também, essas grandes formações abertas fez com que esses indivíduos tivessem menos proteção. Estando esses mais expostos, por exemplo, a grandes carnívoros, aos herbívoros. Então, você acredita que, neste momento, a espécie do australoptecus, certo? Nesse momento, os australoptecus, eles devem ter passado e transitado para esse ambiente de savana, esses ambientes mais abertos. Tá? Então, o que acontece é que o australoptecus, nesse momento, ficavam mais expostos, mas passaram, como a gente vê, do chimpanzé na arcada dentária que a gente viu anteriormente aqui nessa videoaula, a arcada dentária dele mudou tanto, mas tanto, que passaram a se alimentar, por exemplo, de alimentos mais rígidos, como raízes, caules, características de alimentos mais tuberosos. Como era um ambiente mais aberto, tinham muitos, neste ambiente, muitos herbívoros, o que muda um pouco a tática de vida deles, porque passam a ter também uma dieta carnívora, se alimentando de carniça, por exemplo, animais que estavam mortos e se alimentando da carniça dos mesmos. Tá? Então, aqui houve uma modificação na dentição. Deixa eu escrever isso mais para baixo. modificação na dentição, além de se alimentarem desses alimentos, como os outros carnívoros. Tá? Então, veja que essa movimentação e essa transição das florestas para as áreas abertas foi um divisor de água muito importante para o desenvolvimento do gênero que a gente conhece como gênero homo, onde teve que se instalar uma prática anatômica bípede para facilitar o deslocamento, a visão bilocular focando em um único ponto, porque, claro, menos protegidos, eles ficavam mais expostos. Tá? Então, isso é uma característica bastante acentuada no australopithecus, onde se acredita onde houve uma separação. O australopithecus é um indivíduo que sai da árvore e vai para as formações abertas mais secas, né, mais áridas, que foram provocadas, então, por essa modificação de ambientes, pela elevação e formação montanhosa, né, devido a de novo a movimentação das placas tectônicas. Tá? Então, veja como houve uma separação importante aí, né, dos grandes macacos, o gorilo e o chimpanzé, que continuaram nessa região oeste de florestas com um trato de vida mais arbóreo e o australopithecus, então, para essa região mais seca, esse tipo, né, de indivíduo para a região mais seca e aí possibilitou, então, o desenvolvimento de um grande número, né, de hominídeos, hominíneos, melhor dizendo, ao longo da trajetória do desenvolvimento até nós, seres humanos. Iniciando o nosso estudo sobre os hominídeos, basicamente, sobre o gênero homo, onde a gente viu que ele teve, né, uma ancestralidade com o gênero australopithecus pela modificação do ambiente, oeste e leste africano, bom, o primeiro gênero que eu vou comentar aqui, a primeira espécie é o chamado Homo rudolfensis, tá, você acredita que este Homo rudolfensis, ele viveu em terras africanas, ali, por meados de 1,8 milhões de anos a 2,5 milhões de anos, certo, era um tipo de hominídeo que apresentava característica siamescas muito acentuadas, certo, mas os seus primeiros fósseis foram encontrados, né, na característica, olha só como é que bate as informações, né, do leste africano, onde foram encontrados também fósseis, né, do leste africano, dos australopithecus, só que claro, o do rudolfensis não tão bem conservados como os dos australopithecus. Bom, esses fósseis foram encontrados no Quênia, na Tanzânia, em Uganda, tá, primeiramente encontrado só a mandíbula, onde mostrava uma diferença muito marcante entre o gênero Homo e o gênero australopithecus, porque esses apresentavam os dentes molares menores, só que mais largos, com mandíbulas menores, tá, bom, o que mostra que já houve uma variação inicial da mandíbula de acordo com o trato alimentar dos mesmos, se dava uma característica bípede e aí se levantou uma questão, foram encontrados alguns tipos de pedra lascada próximos a eles, mostrando que os mesmos tinham capacidade de fabricar ferramentas rudimentares, só que essas mesmas ferramentas e muitos similares, foram encontradas também próximos ao próximo hominídeo que eu vou falar, que é o Homo habilis, então não se está muito bem explicado sobre a origem dessas ferramentas, se essas eram do Homo habilis ou essas eram pertencentes do Homo habilis, sabem que sim, mas se o Homo rudolfensis tinha essa capacidade, por quê? Porque essas duas espécies, tanto o Homo rudolfensis como o Homo habilis, eles coexistiram, foram duas espécies diferentes que coexistiram em mesmo período e provavelmente transitaram em mesma área, por causa dessa, por ter características siamescas muito acentuadas ainda, hoje se trata e se acha melhor alocar o gênero Homo rudolfensis, o gênero Homo para o gênero queniantropos, certo? Queniantropos porque ele fica mais bem alocado dado as características dos queniantropos, que foram encontrados no Quênia, então hoje é muito comum a gente encontrar queniantropos rudolfensis, quem são eles? O Homo rudolfensis antigo, tá? Mas veja que a gente já tem uma passagem de acordo com as características anatômicas até da própria ossada que forma o crânio para australopithecus para o gênero hominídeo, mas esse rudolfensis ele fica mais bem alocado hoje dentro do queniantropos, tá? Vamos ver mais hominídeos por aí. Homo habilis. Aquele hominídeo que foi caracterizado, né, o homem fabril, o homem que fabricava. O Homo habilis recebe essa denominação porque se acredita que esse tipo, essa espécie de hominídeo, ele tinha o maior conjunto de habilidades com as mãos do que os australopithecus, tá? Então se acredita que o Homo habilis ele tenha sido, certo? Aqui, até vou colocar aqui, né? A primeira espécie de hominídeo, tá? Então ele tenha sido o primeiro representante dos hominídeos. Tá? O primeiro representante. Então, algumas coisas nos denotam, né, o porquê disso. Vamos começar aqui, ó, com essa característica, ó, para o crânio deles, que tá aqui embaixo, tá? O crânio deles. Vejam um detalhe. Até então, quando a gente estudou agora, por exemplo, o australopithecus, e a gente vai deixar essa lacuna aqui do Homo rudolfensis, tá? Porque o Homo rudolfensis, ele saiu de dentro do gênero Homo e foi jogado lá para o gênero quenianthropos por ter algumas características que o alocavam melhor lá dentro, tá? Mas o Homo habilis, ele já tem modificação de crânio, tá? Por exemplo, olha aqui, no crânio, existe um encurtamento do neurocrânio, tá? O que é esse encurtamento? Olha aqui, ó, vou pegar o meu exemplar aqui de novo, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, tá vendo aqui em cima, essa parte, ela foi encurtada. Houve um encurtamento do neurocrânio, certo? e houve um aumento dessa parte anterior aqui dele. Além de ter também um achatamento da face, como a gente pode observar aqui. então a gente considera, ó, um encurtamento do neurocrânio, uma elevação da parte superior e um achatamento da face, o que o diferenciava, então, por exemplo, de homení... de... de... de macacos como os chimpanzés. Além de ter um aumento da capacidade crâniana, houve uma expansão da capacidade crâniana, né? Os australopitecos tinham uma capacidade crâniana muito similar, por exemplo, aos chimpanzés. Já o homo habilis, não. Ele teve uma expansão crâniana aqui, certo? Bom, existem alguns detalhes que são importantes de a gente falar aqui, tá? Que isso está documentado em alguns livros, né? Em algumas publicações, que... sobre o homo habilis, certo? Que... que... foi descoberto, né? Na Tanzânia, né? Na chamada garganta de Olduvai, tem muito pouco material, é muito pobre o material pós-craniano, tá? Se faz algumas relações muito... muito simplificadas, por exemplo, se encontra um crânio aqui e um fêmur daqui a 500 metros que esteja no mesmo extrato fóssil. Aí se faz uma correlação que aquele fêmur é dessa espécie, mas isso é muito perigoso. Sabe por quê? Quem pode me dizer que de repente não existia mais de um tipo de quatro ou cinco tipos hominídeos coexistindo na mesma região. Difícil isso, né? Então, é uma relação muito simplista aqui. Mas esse tipo... Então, tem muito material, mas é muito pobre a correlação, tá? Essa pobreza da correlação nos faz crer que esses animais, esses hominídeos, melhor dizendo, eles tinham uma capacidade bípede, mas ainda facultativa. E não estritamente bípede como os nós. Que isso só vai acontecer a partir da próxima espécie, certo? Que nós já vamos ver ela, tá? Um outro problema que a gente vê no Homo habilis é que esses hominídeos, lá onde foi encontrado na garganta em Oduvai, eles foram associados a um conjunto de instrumentos, olha que legal isso, de pedras lascadas, tá? Olha só, estou falando disso lá no Quênia, lá das pedras lascadas lá no Quênia. Opa, que ficou, essa minha seta ficou danada. Lá no Quênia, tá? Então, esse conjunto de pedras lascadas, ele nos entende que são pedras que eles lascavam elas e dessas lascas eles usavam de repente pra fabricar então instrumentos, enfim, tá? Só que aí tem um detalhe, foram descobertos também ferramentas, né, mais antigas, datadas em 2,6 milhões de anos, o que foge da correlação da origem do Homo habilis. Então, na origem do gênero Homo, tem uma lacuna de quase mil anos ali, tá? Claro que se atribui primeiro ao Homo habilis pela origem e pela anatomia do seu crânio, tá? Tem um detalhe que é bem interessante também, que alguns pesquisadores, alguns antropólogos, eles sugerem que o gênero Homo, pra ser do gênero Homo, ele só pode ser considerado quando se tem a característica estricta da bipedia. Se for bip de facultativo, não seria do gênero Homo. Por isso que alguns pesquisadores tentam tirar o habilis dentro do gênero Homo e jogar ele de repente dentro do gênero australopithecus. Só que, claro, a dentição, o formato do crânio é muito diferente do gênero australopithecus, tá? Então, por enquanto, nós consideramos o Homo Habilis como o primeiro representante dos homenídeos, representantes ainda que tinham algumas características, algumas habilidades arbóreas, mas que já estavam ocupando de forma mais permanente o solo, tá? Então, o Homo Habilis tinha maior habilidade com as mãos, né? E se acredita que tenham utilizado muito da instrumentalização da indústria da pedra lascada. Bom, vamos trabalhar agora, vamos falar sobre ele, o chamado Homo Erectus. Acredita-se que o Homo Erectus ele tenha habitado as nossas terras entre 1,8 a 2 milhões de anos atrás. Bom, um detalhe que é muito importante a gente determinar aqui é que o Homo Erectus ele foi, olha a importância disso, o primeiro homenídeo a deixar a África. todos os outros homenídeos todos os outros homenídeos são estritamente africanos, ou seja, só encontramos eles em terras africanas, certo? Bom, o Homo Erectus ele foi encontrado, então ele é encontrado na região do Quênia, certo? mas se encontra a ocupação dele primeiramente na região do Cáucasus, lá embaixo estou trabalhando isso, e ele passa a ocupar toda a parte do extremo oriente, inclusive a ilha de Java. Então ele ocupa toda essa região do extremo oriente, encontrando eles na ilha de Java, na China e na região do Cáucasus. Então de novo ele foi o primeiro homenídeo a deixar a África. Eu vou abrir um parênteses bem rápido aqui, para que não haja uma confusão na leitura de vocês. Existe uma confusão que se faz entre o homo ergaster e o homo erectus. Hoje o homo ergaster e o homo erectus se juntaram, é tudo o mesmo grupo de homenídeos. Hoje a gente chama tudo de homo erectus. Era considerado o homo ergaster como aquele estrictamente encontrado na África. E o homo erectus aquele encontrado no oriente. Hoje a gente sabe que são pertencentes de uma única espécie. Tudo isso foi alocado dentro de homo erectus. Tá? Bom, se acredita também que houve uma mudança de comportamento nisso, porque são também os primeiros homenídeos a se tornar, olha a importância do que eu vou falar agora, estritamente bípedes de hábito terrestre. O homo habilis trabalhado antes sabe que ele tinha uma bipedia facultativa, porque tinham braços mais longos, pernas mais curtas, aqui não. Aqui na região, foi encontrado na região de Turcana, na África, foi encontrado o chamado garoto, o menino de Turcana. Esse menino, ele tem ele tem um tamanho aproximado de 1 metro e 63 deixa eu melhorar isso, 1 metro e 63 centímetros. O que faz nos entender o seguinte, que o homo erectus podia chegar até mais ou menos a 1 metro e 80 a 1 metro e 82. Por quê? Porque se esse menino de Turcana tivesse chegado até a forma de vida adulta, ele poderia ter atingido a essa altura. Então, nós passamos de uma estatura de 1 metro e 30 a 1 metro e 40 a 1 metro e meio a quase 1 metro e 80. Tivemos um aumento da estatura dos homenídeos. E essa característica bípede também estritamente bípede se mostra que nesse fóssil ainda por cima mostra que esses indivíduos tinham braços mais curtos e pernas mais longas. O que mostra um comportamento estritamente bípede. Para fechar essa parte anatômica vejam o seguinte, dentro dos homenídeos essa parte superior aqui chamado de toros orbital nos homo erectus ele é extremamente acentuado. Outro detalhe que reforça a característica se você encontrei um crânio para saber que ele é um homo erectus além de ter esse toros orbital extremamente acentuado ele é o único que tem acentuado aqui atrás mais um toros occipital muito acentuado que não se sabe definir basicamente a sua função. Então duas características de crânio uma maior capacidade de crânio a gente já percebe que ele não é um crânio tão alongado tá mas como ele não tem testa ele é um crânio vamos esquecer dessa parte da face ele é um crânio altamente anguloso ainda ó tá mas a gente já percebe um comportamento de modificação do crânio ainda dentro do gênero e espécie homo erectus que lembrando que foram os homenídeos que saíram da África e ocuparam toda a parte ó do oriente inclusive na China toda essa parte aqui certo e não se tem uma explicação porque que eles tomaram né um caminho à direita e não foram para a Europa não se tem essa explicação tá foram os primeiros a sair do continente africano tá existem outras evidências aqui que mostra um aumento uma potência no desenvolvimento dos homenídeos acreditam-se que tenham sido os primeiros indivíduos do gênero homo certo a construir uma sociedade essa coletora e caçadora de acordo com os fósseis que foram encontrados ao longo dessas regiões descritas então os fósseis apresentavam que eles trabalhavam né e conseguiam manipular peles de animais para construir vestes tá foi o primeiro grupo de homenídeos olha a importância do que eu vou falar que conseguiu domesticar dominou o fogo por quê por causa da sua dentição que é muito similar a nossa dentição do homo sapiens tá dentes menores menor canino certo o canino o desgaste dele era embaixo e não dos lados certo enfim e encontrados também artefatos de pedra lascada muito mais elaborados do que os encontrados anteriormente tá então o homo erectus ele conseguia manipular ainda melhor né os seus instrumentos o seu alimento e mostrava que esses conseguiram se organizar em uma sociedade tá então veja que o homo erectus ele foi um marco para o desenvolvimento dos homenídeos homo raideubergensis espécie muito pouco conhecida porque ele quase não é tratado nos livros de ensino médio mas ele tem uma importância histórica enorme para o desenvolvimento dos homenídeos mas olha só por que ele recebe primeiro né esse nome tão pomposo que é raideubergensis por que o primeiro fóssil dele é encontrado na cidade na localidade de de Heidenberg na Alemanha onde foi encontrado só e somente só uma mandíbula e por isso foi dado o nome dele de homo de raideubergensis uma espécie que viveu extremamente atual quando comparado aos outros homenídeos homenídeos que viveu em torno de 250 mil a 600 mil anos atrás esse tipo de homenídeo aqui ele acredita que tenha sido olha a importância do que eu vou falar agora tenha sido o último dos homenídeos surgidos exclusivamente na África e também sabe-se que foi uma espécie altamente cosmopolita sabe por que? porque sabe-se que ele da África ele foi encontrado então ele é encontrado na Europa na Índia certo? ocupando toda essa região certo? da China todo o Oriente então ele ocupa basicamente território africano europeu e toda a parte do Oriente aqui certo? o Homo radiobergensis ele é o último dos homenídeos comuns que originaram a linhagem certo? ele é o ancestral comum que originou o Neandertal e o Homo sapiens o Neandertal ele origina onde? ele origina na Europa tá? então o Homo radiobergensis origina o Homo de Neandertal na Europa e origina na África o Homo sapiens certo? então veja a importância do Homo radiobergensis além de ele ter característica cosmopolita ele é o elo certo? que originou o Homo Neandertal na Europa e o Homo sapiens na África então continuando aqui com o Homo radiobergensis vou repetir uma informação aqui a gente sabe que ele era a espécie a última espécie a abandonar o continente africano porque temos lá os registros repetindo na África na Índia toda a parte do Oriente deixa eu fazer com outras cores aqui ó na África na Índia todo o Oriente certo? e pela primeira vez nós encontramos os homenídeos aqui ocupando a Europa tá? então veja a expansão desses homenídeos aqui extremamente então cosmopolitas o Homo radiobergensis ele tem algumas características que ele manteve a partir do Homo Erectus tá? só que ele tem uma capacidade craniana muito maior do que o Homo Erectus certo? só que ele tem como característica que ele manteve por exemplo olha só que dá pra ver essa característica aqui ó do Tórus superorbital ainda altamente acentuado como o crânio é maior eles são considerados os primeiros cabeçudos porque tem o crânio maior tá? só que a gente vê que ele tem um conjunto de habilidades que de repente não tenham sido descritas anteriormente né? que são elas olha só aqui a gente tem um esquema de um conjunto de pedras que foram lascadas e que eles batiam nessas pedras e criavam lasca certo? e junto aos fósseos encontraram essas pedras de cortar então já era uma pedra lascada muito mais elaborada ferramentas lascadas e ainda encontraram os chamados machados de mão talhados nas duas faces ou seja o Homo Heidelbergensis ele teve uma capacidade de melhorar ainda mais os artefatos facilitando a sua vida e facilitando a colonização também tá? lembrando que o Homo Heidelbergensis foi o responsável por originar o Homo andandertal na Europa e o Homo sávens na África mas foi uma espécie cosmopolita porque ocupou uma grande parte então do continente africano índia o extremo o Oriente é a primeira vez que se chega até a Europa Chegamos então ao Homo de Neandertal o Homo que é aquele homenídeo que é aquele que mais ocupa o nosso imaginário quando a gente pensa em homem das cavernas esse homenídeo a gente tem que lembrar que ele é encontrado em regiões como o norte perdão o norte da Europa então a gente encontra ele na Europa no Oriente e ainda por cima nos últimos anos se descobriu também na região da Sibéria esse tipo de homenídeo o Homo de Neandertal ele é um homenídeo ele é oriundo do Homo Heidelbergensis como já foi visto anteriormente que saiu da África e foi para a Europa veja que o Homo Neandertal ele não é encontrado na África ele é estrictamente encontrado em regiões como a Europa o Oriente e a região da Sibéria tá ele apresenta uma série de características tá ele é de mais baixa estatura certo ele apresenta esse tórus ocipital ainda acentuado certo aqui está ele tá ele apresenta uma projeção de maxila como se fosse um bico tá que ainda anatomicamente não se entende muito bem o porquê que isso aconteceu é uma lacuna né anatômica mas uma coisa que é interessante é que eles são de menor estatura e se sabe que eles têm um nariz enorme tá isso mostra algumas características porque nesse local onde eles foram encontrados certo existe uma centena de fósseis aí de Neandertais sabe-se que eles tinham adaptação a regiões a condições frias certo a condições de vida quase que glaciais e nessas condições de vida se vê então que eles têm um nariz extremamente volumoso utilizado para o que então para aquecer o ar olha olha a importância disso como adaptação eles eram de menor estatura e eram bastante musculosos bom essa menor estatura certo eles eram de menor estatura e mais largos se dá por uma relação onde a superfície deles se aproximaria mais uma esfera para que eles tenham uma menor perda de calor como se fosse uma bolinha e eram hominídeos então de membros mais curtos certo então não tenha dúvidas que o homo de nandertais é o hominídeo adaptado a regiões glaciais que viveu entre 28 e 400 milhões de anos atrás era um tipo de hominídeo que tinha uma característica como ele ocupa o nosso imaginário que ele se abrigava em cavernas ou seja o homem das cavernas tinha um domínio maior pelo fogo certo e tinha a capacidade de cozinhar e aquecer o seu alimento continuando com o homo de neandertal a gente sabe que esse tipo de hominídeo repetindo que aparece na Europa no Oriente e na região da Sibéria que mais uma vez ocupou essas regiões frias ele era um tipo de hominídeo extremamente desenvolvido porque ele já apresentava uma organização social muito mais sofisticada em registros fósseis se encontram rituais fúnebres e que eles tinham um domínio muito grande para a fabricação de ferramentas ferramentas essas que aparecem com pedras lascadas olha só pontiagudas tá ou seja utilizados para perfurar mas que essas pedras pontiagudas não eram para fazer flechas por exemplo porque as flechas são algo muito atual era para se colocar na ponta de lanças ou seja o neandertal ele colocava essas pedras pontiagudas na ponta de lanças para caçar animais grandes mamíferos só que dessa forma ele se expõe a muito sabe-se também no estudo de registros fósseis que apresentam grandes fraturas esses registros fósseis e alguns estudos já foram feitos comparando práticas de atividades humanas aos fósseis que foram encontradas de neandertal e sabe-se que essas fraturas de neandertal são muito semelhantes a pessoas que tem práticas como por exemplo que fazem montarias que trabalham por exemplo trabalham como peão de fazendas ou seja que sofrem choques nas fraturas causando fraturas certo? muito bem o neandertal foi uma espécie que entrou em extinção e se tem duas hipóteses pela sua extinção como ele foi um tipo de homenídeo que conviveu na mesma época que o Homo sapiens e o Homo sapiens surge na África mas sabe-se que ele deve ter abandonado a África em determinado momento sabe-se o seguinte que o neandertal pode ter entrado em extinção primeiro pela modificação climática que deve ter ser levado e ele era uma espécie adaptada ao frio ou seja suas adaptações passaram a não condizer com o novo ambiente ou essa interação para com os seres humanos fez com que houve uma mescla dos seus genes e os genes mais bem adaptados à mudança climática foram os mais bem selecionados certo? então pode ser que nós tenhamos ainda genes do Homo de Neandertais por essa interação que eles tiveram com os seres humanos certo? então esses foram os homens neandertalenses ou chamado Homo de Neandertal finalizando a trajetória dos homenídeos falta falar sobre quem? de nós mesmos do Homo Sapiens sabemos que o Homo Sapiens ele está datado entre 200 300 milhões mil anos atrás melhor dizendo 300 mil anos atrás né? alguns registros falam em 200 certo? então até vou escrever aqui alguns livros trazem 300 alguns trazem 200 tá? mil anos atrás certo? e esses registros fósseis nos mostram algumas modificações diferentes dos outros homenídeos tá? então vou marcar três diferenças só a partir do crânio tá? a primeira delas somos os primeiros homenídeos a apresentar o que? queixo nenhum outro homenídeo apresenta queixo o que significa isso? não sei outra característica essa protuberância certo? essa coluna em cima dos olhos o chamado toros ocipital o toros supra orbital tá? esse toros ó nos homenídeos ele não está presente onde ele é altamente acentuado por exemplo no homo de neandertal e no radiobergensis e a outra característica é a presença de uma testa tá? a presença de uma testa faz com que o nosso crânio seja bem menos anguloso olha aqui ó quando comparado a outros homenídeos certo? o que nos dá um crânio na forma circular certo? semelhante a uma bola de futebol e os outros como se fosse uma bola de futebol americano tá? alguns registros fósseis também mostram que a gente é de origem do homenídeo bergensis mas que esses se originaram claro na África né? o homo sapiens mas nós ocupamos as regiões mais quentes diferente daquelas ocupadas pelo homo de Neandertal certo? como já visto anteriormente mesmo que ele tenha ocupado depois uma grande porção certo? da região do extremo oriente do oriente e do norte da Europa algumas características nos fizeram entender que surgimos em regiões mais quentes e regiões mais abertas claro que nós tivemos um sucesso porque houve uma modificação do ambiente nesse meio tempo diminuindo as glaciações e elevando as temperaturas percebam que em comparação ao homo de Neandertal não somos de corpo tão alargado certo? somos mais altos mais leves e mais ágeis porque estávamos em regiões mais abertas regiões mais quentes e essa anatomia nos permitia dissipar e perder mais calor para manutenção da nossa temperatura lembrando que somos homeotérmicos no período de origem do homo sapiens que está datado entre 300 e 200 mil anos atrás até 50 mil anos atrás o comportamento do homo sapiens era igual a outros hominídeos contemporâneos a eles como por exemplo o homo sapiens mas há 50 mil anos atrás houve uma mudança no comportamento dos hominídeos que fez com que a gente tivesse um sucesso maior certo e mostrou uma evolução que é chamada olha é um nome até interessante de ser explorado aqui porque esse foi chamado de explosão criativa do paleolítico olha lá superior aqui começou-se criar uma um comportamento social muito mais complexo esse comportamento social mais complexo trouxe aí formas de linguagem certo por exemplo uma explosão criativa como as pinturas deixa eu só puxar uma cor aqui as pinturas nas cavernas certo essas pinturas nas cavernas as esculturas as esculturas foram mais foram muito interessantes porque por exemplo essa escultura aqui ela é datada entre 35 a 32 mil anos e é chamado de homem leão que tem uma característica bem chamânica aqui né que é uma relação meio animalesca que já coloca a condição existencial do homem ou seja que a morte não é um ponto de término da vida ou seja pra onde vamos a partir daqui então começam a se criar também rituais fúnebres opa olha lá rituais fúnebres tá rituais fúnebres outras coisas que começam a acontecer aqui o aparecimento de adornos tá os instrumentos agora as ferramentas olha só vou até colocar aqui ó as ferramentas que no neandertal chegava a ter mais ou menos umas 20 tipos de ferramentas diferentes no sapiens já passa a ter uma série de até de 100 ferramentas diferentes de acordo com a sua utilidade foi o primeiro a trabalhar por exemplo a indústria dos ossos que pegando ossos e fazendo pontas tu poderia ter instrumentos mais mais evoluídos instrumentos mais eficazes tá como por exemplo pontas para corte então veja que essa explosão da criativa criativa do paleolítico claro que trouxe também algumas coisas que não foram boas que a gente não sabe porque que isso se fixou no homo sapiens como a angústia a depressão o suicídio a gente não entende isso mas há algumas hipóteses que dizem que isso foi nem importante para a criatividade tecnologia enfim tá então o homo sapiens depois de 50 mil anos é que teve as características com que a gente vê hoje até por exemplo a característica da fala como um instrumento diferencial dentro dos hominídeos e esses foram então terminando aqui essa parte da evolução dos hominídeos dando um ponto final ao homo sapiens como a última espécie hoje existente chegando ao final de mais uma aula a gente já tem respondido aqui quem nós somos qual é o nosso papel dentro da evolução porque a gente entende a segunda pergunta de onde nós viemos de acordo com todos os registros científicos certo acreditando na evolução para responder estas perguntas mas temos uma lacuna para onde viemos ainda é uma incógnita muito obrigado para você que chegou até aqui e assistiu toda essa aula espero que você tenha gostado e que te ajude na compreensão de quem nós somos como homo sapiens como espécie muito obrigado e até mais e aí e aí e aí tchau